Chegou a hora de pegar papel e caneta e anotar os preços que o verdadeiro supermercado americano, que é o Cosmético Center, tá entrando no ar. Com muita novidade, eles estão sempre repondo as mercadorias, você vai encontrar preço bom de promoção. Pra começar, eu vou mostrar aqui na parte de guloseimas, essa lata aqui de biscoito dinamarquês por R$ 4,40, o preço tá muito bom de promoção. E aí você tem chicletes, balas, chocolates, bombons, tortinhas, tudo que você imaginar em guloseimas, o Cosmético Center traz pra você. Refrigerantes, estão chegando vários, gente, a cada dia tá chegando mais. A partir de R$ 0,90 você tem refrigerantes, tem matinhas de sucos também com preço muito bom. Parte de utilidades domésticas, tem muitas coisas práticas aqui que você vai encontrar. Produtos de limpeza, produtos pra higiene pessoal, vou mostrar lá no fundo. Essa parte aqui, por exemplo, é só pros bebês, olha o que tem de coisas. Tem cremes, champuzinhos, mamadeiras, chupetas, muitas ideias boas de presentes também. Shampoo da Revlon, que é esse aqui. Olha a sensação um pouquinho, senhora. Deixa eu mostrar aqui. R$ 2,50. O shampoo ou condicionador da Revlon aqui no Cosmético Center é preço excepcional, hein? Você tem aí várias marcas famosas de shampoos, eles trabalham com a linha bem selecionada. Cremes, bronzeadores, tá uma bagunça aqui, tem muita gente. Cremes, bronzeadores, tudo que as mulheres adoram pra embelezar aqui também no Cosmético Center. E perfumes, não podia deixar, né? Perfume é o tender de Poison, vai sair por R$ 27,00. Esse é esse de 30ml. Vamos dar uma voltinha aqui só pra encerrar? Olha o que tem de coisas aqui. Tudo pra você comprar em promoção aqui no Cosmético Center, que fica no Shopping 25 de Março. Domingão eles estão sempre abertos, das 9 até as 5 da tarde. Barão de Dupré, 181 no centro, telefone 227-6922. Não dá vontade de levar tanta coisa, você vai ficar louco aqui. Vem pra cá correndo. Cosmético Center.